a gravação. Sejam bem-vindos aí à quarta aula do curso Recortando a Viola. E hoje, o grande objetivo da aula é o nosso exercício, que nós vamos fazer durante 30 dias, durante 10 minutos por dia, do mês de junho, no mês de junho completo. Então, se você entrou agora no Recortando a Viola, um mês atrás, o que você vai fazer? Você precisa ver as aulas ao vivo e seguir os passos, os exercícios, de acordo com cada aula ao vivo de cada mês. Todos os meses a gente tem uma aula ao vivo nos primeiros seis meses, para que você tenha mais clareza do que fazer. E hoje, a gente vai estar, eu vou estar mostrando para você, hoje é a aula, na minha opinião, é a aula mais importante, onde eu vou estar te mostrando, hoje você vai ter o entendimento da minha metodologia, o método que eu utilizo para que vocês consigam resultados rápidos. Então, é o seguinte, nesse momento, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, todo mundo fechar o áudio. Eu vou desativando aqui, quem que eu estou vendo aqui que está aberto. Beleza. Por que vocês vão desativar o áudio? Porque, para mim, na hora que eu estou fazendo uma explicação, eu fico, às vezes eu desconcentro, se tiver com o áudio aberto. Então, para ter mais qualidade para a nossa aula, é importante que os áudios estejam fechados. E aí vai ter um momento em que eu vou fazer alguma, de repente, deixar vocês questionar alguma coisa, fazer alguma pergunta, né? E no final da aula, a gente vai conversar sobre o que foi feito, sobre realmente alguma dúvida na viola, entendeu? Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer, que eu tenho três períodos da aula de hoje, eu vou fazer o primeiro período e vou liberar as perguntas. As perguntas daquele período. Depois eu vou para o segundo período da aula e vou liberar a pergunta. Depois eu vou para o terceiro, liberar a pergunta. Aí, depois que terminar, no finalzinho, a gente vai deixar aí livre para você perguntar, de repente, alguma música, alguma coisa que você teve dificuldade durante esse mês ou durante o curso, né? De repente, que você queira perguntar aí ao vivo. Então, ó, hoje, esse momento, pessoal, da aula agora, eu queria muita, muita atenção de vocês, porque eu vou revelar para vocês a metodologia que eu utilizo para vocês terem resultado. E por que eu vou revelar essa metodologia? Qual que é o meu objetivo em revelar essa metodologia? Meu objetivo é que vocês, entendendo a metodologia, vocês vão usar, vocês já estão usando o método, mas vocês vão usar a benefício de vocês. Então, vocês vão ter mais clareza do que que se trata e vai usar em benefício de vocês. Então, é o seguinte, nesse momento, eu vou partir para o Word aqui, eu vou tentar usar o Word aqui para o quadro, como se fosse um quadro. Vou compartilhar a minha tela. E aí, após eu compartilhar a tela, eu vou fazer as explicações e depois eu volto aqui, a hora que tiver que voltar. Então, nesse momento, eu vou compartilhar aqui a tela. Beleza, o pessoal está vendo um quadro branco aí? Tá, né? Então, acabei de perceber que eles liberaram um recurso novo, que é esse quadro branco. Não tinha. Que beleza, bom demais. Bom, então vamos lá. Agora eu vou passar para vocês o quê? Eu vou passar a metodologia que eu utilizo do Recortando a Viola. Agora tem uma coisa, gente. O legal desse método é que eu utilizo ele no Recortando a Viola, mas é um método que você pode usar para qualquer coisa, para qualquer objetivo que você tiver na sua vida, entendeu? Então, ele é o método... Como que eu apliquei esse método? Primeiro, com vários anos de experiência, eu peguei aí a forma, a viola, né? O lance de tocar e tal. Só que o que eu percebia? Que muitas pessoas, elas não tinham resultado. Então, eu tive que estudar outras coisas. Então, eu estudei um negócio que chama, um lance que chama coaching. E aí, nesse lance, eu apliquei o coaching no método do curso. E aí, começou a dar muito resultado. Então, o que acontece? Esse método, ele é um método que eu tiro do coaching, entendeu? Então, a metodologia, ela está baseada em quatro pilares. Quatro pilares. E aí, vai ser o seguinte. Esses pilares, o primeiro pilar, eu chamo ele de jornada da realização. Jornada da realização. E o que é essa jornada da realização? Vou explicar já para vocês. É o seguinte, vamos imaginar que vocês, né? Vamos imaginar aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou aprendendo aqui a mexer no negócio que eles deram aqui, viu? Para a gente. Sim, jornada A, aqui está legal. Borracha, desenhar. Então, vamos lá. Desenhar. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Então, a primeira coisa que vocês viram no começo, foi que a gente trabalha a metodologia da seguinte maneira. A gente tem aqui o ponto A, e a gente precisa chegar no ponto B. Vamos imaginar que a gente precisa chegar no ponto B. Aí, o que a gente aprendeu lá na primeira aula? Que se a gente pensar, ficar pensando no ponto B, a gente tende a desanimar. Porque, de repente, o ponto B está longe. Mas, Fred, qual que é o ponto A e qual que é o ponto B? O ponto A é aquele, eu terminar o curso? O ponto B é eu terminar o curso recortando a viola? Não. O ponto B, quem decide ele, são vocês. Só que o ponto B, na hora que você decide o ponto B, o que eu sugiro? Que, por exemplo, você coloca um repertório aí de 15 músicas, um repertório de 30 músicas dominadas, entendeu? Esse é isso, é o que eu sugiro que vocês planejem aí na hora de fazer o ponto B. Por quê? Ele não pode ser muito fácil. Ele não pode ser, ah, meu ponto B é tocar uma música. Aí, o que acontece? Você conquista o objetivo rápido. Então, o objetivo, ele não pode ser muito distante e ele também não pode ser muito próximo, entendeu? Então, ele tem que ser um objetivo que ele é, é um objetivo que você, de repente, vai ser capaz de realizar ele. E aí, eu ensinei a vocês o seguinte, eu ensinei a vocês que vocês têm que dividir aqui, dividir o processo. Então, você vai dividir aqui, por exemplo, vai dividir aqui, depois vai dividir aqui, vai dividir aqui, vai dividir aqui. E aí, por que a gente está fazendo essas divisões? Porque aqui é onde a gente vai mirar. Então, o que a gente fez? A gente pegou o primeiro mês e a gente mirou o que a gente ia fazer naquele mês. Depois a gente pegou o segundo mês e mirou. Depois o terceiro mês foi o pagode. E o quarto mês a gente vai fazer hoje também. Então, a gente dividiu esse objetivo. A gente fez a divisão do que precisava. Aí que entra a jornada da realização. O que é a jornada da realização? A jornada da realização é o seguinte, pessoal. Para você conseguir realizar qualquer coisa na sua vida, e mais especificamente para você conseguir tocar viola, você precisa primeiro de uma coisa que eu chamo de clareza. clareza, clareza. Você precisa de ter clareza do que que você precisa, do que que você tem que fazer. Entendeu? Se você não tiver clareza, o que que vai acontecer? Você não sabe onde que você vai chegar. Você não sabe onde que você vai chegar. Então, por isso que eu até dou algumas ferramentas para você. Uma das ferramentas é aquela da meta musical. Clareza. Qual música que eu vou pegar nesse mês? Minha meta desse mês é tal. Ou seja, o que que eu vou fazer nesse mês? O que que eu vou estar estudando nesse mês? Então, a primeira coisa que você precisa é clareza. A segunda coisa da jornada da realização é o caminho. Você precisa saber o caminho. Você precisa saber. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí? Quem que é que está com o áudio aberto? Deixa eu ver aqui, se eu consigo achar. Beleza. Rodrigo. Beleza, Rodrigo? Estava com o áudio aberto aí, né? Tranquilo. Então, você precisa do caminho. Você precisa saber o caminho. Então, é exatamente o que que é o caminho. É exatamente o que eu vou também direcionando vocês ali. Qual que é o caminho? É você montar o que que você vai estudar, de repente, de um dia para o outro. Beleza. Depois que você tem o caminho, você vai começar a caminhada. Depois que você tem o caminho, você vai fazer aí a caminhada. E aí, você... O que que acontece normalmente, pessoal? Normalmente, a pessoa, ela vai começar a estudar o instrumento, ela já começa na caminhada. Ela já vai lá, pega um vídeo, ela pega outro, ela já começa na caminhada. Ela não sabe, ela não tem clareza do que que ela quer, entendeu? O que que é o ponto A, o ponto B dela. Ela não tem clareza. Ela não tem o caminho, ela não tem um passo a passo do que que ela precisa fazer. E ela já vai direto para a caminhada, entendeu? E aí, o que que acontece? Agora, tem gente, né, que fica no caminho muito tempo. Que fica ali planejando. Não, peraí, deixa eu planejar mais aqui, tal. Vou planejar aqui, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo. Só que encaminha, não vai para a caminhada. Então, por isso que você tem aí, né, os três primeiros passos aí da jornada da realização. Que é o primeiro pilar do seu estudo. E aí, depois da caminhada, o que que você tem? Aí que entra o principal, né? Você precisa de consistência. Você precisa de consistência. Por quê? Senão você não consegue chegar. Você precisa de ter consistência. E no final, formando aí os cinco C's, você tem a conquista, né? Então, aí como que você tem, de repente, consistência? Como que você tem consistência? Isso aqui é uma coisa que a gente vai aprender, a consistência, nos próximos pilares, entendeu? Então, o primeiro pilar é esta jornada da realização. Você tem a clareza, que é exatamente você saber o que que você vai fazer. Você sabe, você precisa saber. Você não pode ficar estudando aí. A deusara pega uma música aqui, outra aqui, estuda um corpo. Porque senão você vai acabar um ano e você não vai saber nada. Você vai estar perdido, entendeu? Você precisa de ter o caminho. Você precisa planejar. Ó, esse mês eu vou... O que que eu faço? Esse mês eu vou treinar essa música aqui, essa aqui, essa aqui, tal, pra mim, tal. E aí, você, dentro desse caminho, que seria o planejamento, né? Você vai pra caminhada. Que é você começar a estudar dia a dia. Dia após dia. Essa é a caminhada, que é os 10 minutos, que é os 15 minutos de música ali. 25 minutos tá ótimo, entendeu? Agora, um detalhe nessa questão dos 25 minutos. Uma vez, um aluno perguntou pra mim assim, ó, professor, se eu estudar 25 minutos, eu vou aprender em quanto tempo? Aí eu virei e falei, ó, em seis meses você vai aprender. Ah, tá. Mas então, e se eu estudar três horas? Você vai aprender em quanto tempo? Aliás, se eu estudar três horas por dia, eu vou aprender em dois meses? Aí eu virei pra ele, cara, depende. Por quê? Porque você precisa ter o seu limite. Não adianta você querer ir lá estudar duas, três horas por dia, se você não tem esse limite. Não adianta você querer isso. Então, o que que acontece? 25 minutos, eu sei que todo mundo tem esse, é um limite que todo mundo tem. Aí, pra você começar, se você conseguir fazer 25 minutos, já tá ótimo. Melhor do que você querer ir lá fazer três horas e faz três horas um dia, depois daqui 15 dias você vai estudar três horas de novo. Aí você vai perder a consistência. Entendeu? Então, de repente, se você estudar três horas, você vai gastar dois anos pra você aprender. E se você estudar 25 minutos, você vai gastar seis meses. Entendeu? Faz todo sentido por quê? Porque se você estudar três horas, mas você não tiver consistência, não adianta nada. Entendeu? A consistência é você estudar um pouquinho por dia. Entendeu? Aí, o que que vem? Beleza, esse é o primeiro, esse é o nosso primeiro pilar. Se você chegar e estuda aqui, no final você vai ter o quê? Você vai ter a sua conquista. Você vai chegar aqui e ter a sua conquista. Entendeu? Que é onde você quer chegar ali, né? O ponto B, o seu ponto B. Beleza. Só que junto, paralelo com isso, tem algumas coisas que a gente tem que ficar muito atento. E é exatamente isso que eu quero que vocês tenham mais atenção na aula de hoje. E o que que é isso? Que você tem que ficar atento. É no segundo pilar aqui, que eu chamo de recursos e interferências. Recursos e interferências. Pessoal, o que que é isso? Recursos e interferências. Recursos e interferências é o que você, qualquer um de nós, temos dentro de nós para a gente conseguir conquistar o nosso objetivo. Entendeu? Porém, tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa identificar esses recursos e interferências. Entendeu? Você precisa identificar isso. Então, o que que é que você tem que fazer? O que que é interferência? O que que é um recurso? Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que o nosso amigo lá, não sei se ele tá aí, o Juarez, ele tem uma interferência. Ele teve uma interferência. O que que é interferência dele? É que ele é caminhoneiro. Ele não sabe que dia que ele vai ter internet, que dia que ele vai ter, que ele vai poder treinar. Então, se ele deixasse, ele pegou essa interferência e aí ele transformou essa interferência em recurso. O que que ele fez? Ele pegou a viola, pôs dentro do caminhão e aí a hora que ele tava parado, ele pegava a viola e treina. Entendeu? Então, essa poderia ser uma interferência. Só que ele pegou essa interferência e transformou em recurso. Todo mundo vai ter interferência, gente. Todo mundo vai falar, ah, Fred, eu não tenho tempo. Ah, Fred, aconteceu com o meu filho, nasceu e aí eu tive isso, isso e aquilo. E aí, o que que você vai pensar? Por que que eu tô falando isso? Não é pra você não ter interferência. Você vai fazer o seguinte, você vai minimizar, minimizar as interferências. Você vai buscar minimizar a interferência. Então, se por exemplo, se você começa, se você tá trabalhando o dia inteiro e tá chegando em casa à noite cansado e não consegue pegar a viola. Essa é uma interferência, né? De repente. Como que você minimiza essa interferência? E não é eu que vou te falar. Isso aqui é um método que eu tô te mostrando pra você descobrir. Entendeu? Porque se eu te falar, perde a congruência. Se eu te falar, faz isso. Você vai, ah, Fred, é porque não é o C. É porque não é o C que tá vivendo a minha vida aqui. Aí não vai adiantar nada. Isso aqui é uma coisa pra você pensar. Quem que vai minimizar a interferência é você. Só que como que você pode minimizar essa interferência? Você pensa nos recursos. Então, você vai, pode maximizar, sei lá como é que escreve isso. Maximizar ou maximizar? Maximizar, 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 sei lá. Ai, gente, não sei não. Beleza. Os recursos. Como que você faz isso? Você aumenta. Você vai pegar os seus recursos e aumentar. Você vai aumentar eles. Então, por exemplo, o seu Laércio, ele tem um recurso. Um recurso muito show. Que é o seguinte. Qual que é um recurso dele show? Ele é um cara extremamente organizado. Ele é organizado. Então, o que que ele fez? Ele pegou a organização dele, pegou o método, né, lá, o curso de produtividade e começou a fazer aquilo, se organizando pra estudar. Então, ele pegou, ele já era um cara organizado e ele se organizou mais ainda. Ele usou a organização dele pra tocar viola. Entendeu? Então, ele teve um, ele maximizou, ele aumentou, né, ele aumentou o recurso. Entendeu? E tem também, o que que você pode fazer? Exatamente o que o Juarez fez e o que eu acho que é o mais top. Que é você transformar uma interferência em recurso. Transformar uma interferência em recurso. Então, se você conseguir pensar, ó, eu tenho uma interferência, que é, eu não tenho tempo pra estudar à noite, eu chego cansado, beleza. Por quê? Porque a minha interferência é porque eu trabalho o dia todo. Aí você pega a interferência e pensa nela. Eu trabalho o dia todo. Como que eu posso transformar isso num recurso? Bom, se eu trabalho o dia todo, né, se eu trabalho ali o dia todo, eu tenho um horário de almoço, de repente, ali no meu serviço. O que que eu vou fazer? Eu vou levar a minha viola no meu horário de almoço, eu vou estudar os 25 minutos que o Fred pede. Então, você pegou a interferência, que era o trabalho, e transformou ela em um recurso. Entendeu? E por que que eu tô dando um exemplo? Mas quem vai pensar nisso, como que você vai transformar a interferência em recurso, é você. É você. Você precisa usar isso aqui pra você conseguir os seus objetivos. Entendeu? Aí, pessoal, o que que vai rolar agora? Vou apagar esse troço aqui. Ou melhor, vou chegar aqui pro lado. Agora, a gente vai pra mais dois pilares, né, do nosso, da nossa metodologia que eu utilizo. Esse pilar de agora, ele chama ciclo da realidade. Ciclo da realidade. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Isso aqui, eu não sei se vocês já tinham visto falar disso, mas é uma das coisas mais interessantes que eu já vi até hoje. O que que é esse ciclo da realidade, gente? É o seguinte. Esse ciclo da realidade é, quanto mais você vê, então, eu vejo. Eu vejo. O que eu vejo? Vou aumentar aqui. O que eu vejo? Eu crio. Eu crio. O que eu crio? Eu. Sou, eu faço e eu tenho. Isso aqui é interessante, pessoal. Isso aqui é um ciclo. Aí, quanto mais eu tenho, mais eu vejo, mais eu crio, mais eu sou, mais eu faço, mais eu tenho, mais eu vejo, mais eu crio. Ou seja, chama ciclo da realidade. E esse ciclo, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que a pessoa pensa que ela não tem. Ah, cara, quer saber? O Luciano, ele tem um dom. E eu não tenho dom. Eu não tenho dom. Então, eu vejo que eu não tenho dom. Então, eu crio na minha cabeça que eu não tenho dom. Quanto mais eu crio isso, mais eu sou, mais eu não tenho dom, mais eu sou, mais eu faço e mais eu não tenho. Mais eu tenho. Então, o que eu vou ter? Eu vou ser um cara sem dom. Vou ser um cara sem dom. E isso tende a me desanimar. Então, se você ver isso, você vai ter um ciclo aí e que você vai estar sempre só, ah, não, eu não vou dar conta de tocar viola, sabe por quê? Porque eu não tenho dom. E aí, você vai criar isso, você vai ser isso, uma pessoa sem dom. Você vai fazer coisas que uma pessoa sem dom faz e você vai ter coisas que uma pessoa sem dom tem. Quanto mais você tem, mais você vê. Mais você cria, mais você é, mais você faz, mais você tem. Então, é um ciclo. E aí, beleza, Fred. E como que eu faço para mudar esse ciclo? Você precisa mudar o quê? Você precisa mudar o que você vê. Entendeu? Você muda o que você vê. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu agora. Eu, há três, três não, cinco anos atrás, eu era uma pessoa sem tempo. Eu via isso. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para minha saúde, eu não tinha tempo para nada. Entendeu? Eu não tinha tempo para ter filho, eu não tinha tempo para namorar. Eu não tinha tempo para namorar. O meu namoro, no começo com a minha namorada, a gente, com a minha esposa, né? A gente namorava só sábado à noite, sábado, oito horas da noite. Era o horário que eu tinha na minha agenda para namorar. E sábado acabou depois. Entendeu? Então, eu era uma pessoa sem tempo. E aí, o que que eu via isso? Eu criava isso. Eu era uma pessoa sem tempo. Para você ter uma ideia, eu estou falando eu era, né? Se eu ainda fosse, eu ia estar falando eu sou, né? Eu fazia coisas de uma pessoa sem tempo. Eu não tinha como fazer nada. E eu era uma pessoa sem tempo. O que que eu tive que fazer? Eu comecei a ver. Não, peraí. Eu tenho tempo sim. Eu tenho tempo. E comecei a ter tempo. Comecei a ver que eu tinha tempo. E aí, eu comecei a criar que eu tinha tempo. E eu comecei a ser uma pessoa com tempo, fazer coisa com... Então, eu comecei a ter tempo. Comecei a ter tempo para qualquer coisa. Ou se você perguntar para mim, se você perguntar para mim, eu faço mil coisas. Só que se você perguntar para mim, Fred, você tem tempo? Eu falo, tem tempo. Eu tenho tempo aí. Entendeu? Então, é uma coisa que eu vejo. Eu passei a ver isso. Entendeu? Então, é isso. É uma coisa que você pode também, que você precisa entender da nossa metodologia. Entendeu? Que é o seu ciclo. Você vai criar o seu ciclo aí da realidade. Entendeu? Você vai ver, perceber o que você está vendo, que de repente, se você mudar, você vai ter outras coisas. Entendeu? E o último pilar aqui, da nossa metodologia, é o seguinte. É o que eu chamo de propósito inabalável. Propósito inabalável. E o que é esse propósito inabalável, pessoal? Esse propósito inabalável é alguma coisa, é alguma coisa que, se todo mundo, é alguma coisa que faz você, faz você continuar quando todo mundo pararia. Então, o que que faz você continuar quando todo mundo pararia? Você vai identificar isso. Entendeu? Você vai identificar isso. E você, isso vai ser uma coisa que você vai pensar quando você não tiver consistência. Quando você estiver desanimando. Quando você estiver desanimando. Ah, estou cansado. Estou desanimando. Minha viola arrebentou a corda. Estou desanimando. E aí, você vai pensar. O que que faz você continuar quando todo mundo pararia? O que que faz você continuar quando todo mundo pararia? Então, de repente, pode ser o seguinte. O seu sonho de tocar viola. O seu pensamento que um dia você vai estar tocando viola e trazendo aí prazeres com sua família. Tocando na sua igreja. Então, isso pode ser propósitos inabaláveis. É algo que faz você continuar quando todo mundo pararia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo fora da música aqui. Vou dar um exemplo meu. Porque isso é o seguinte, pessoal. Não adianta eu falar pra você o que que é seu propósito. Você tem que identificar. Então, vou dar um exemplo meu que identifiquei. Eu precisava, eu estava um pouco acima do peso. Eu precisava, eu queria emagrecer. Isso é uma coisa que eu faria bem. O que que foi meu propósito inabalável? O que que eu pensei? O que que foi meu propósito? Eu pensei assim, o que que eu penso, né? Que a hora que eu vou lá pra cozinha, eu tenho que pensar nesse propósito. O que que eu penso? Eu penso o seguinte, eu quero ser uma pessoa com saúde pra quando meu filho tiver 15 anos, eu jogar futebol, brincar, fazer as coisas com ele. brincar não, né? Jogar bola, fazer as coisas junto com ele com saúde. Então, pra mim ter saúde, eu tenho que, eu não posso ser gordo, né? Eu não posso ser gordo, eu tenho que ter saúde. Então, é gordo, de repente, não é que gordo não tem saúde, mas gordo é considerado uma pessoa que, de repente, tem mais problemas aí, né? Então, isso é o que eu penso todo mundo. Peraí, Frederico, você quer, peraí, Fred, você quer jogar futebol com seu filho, você quer ir pra academia com seu filho daqui 15 anos? Então, começa hoje. Então, esse é um propósito na balada que eu tenho. Entendeu? Só pra vocês entenderem o que é esse propósito na balada. E você precisa usar isso pra você ter consistência na viola. Senão, sabe o que vai acontecer? Sabe o que pode acontecer? Você começar a desmotivar. Isso é normal. Não é uma coisa difícil de acontecer, é uma coisa super normal. A pessoa começa um curso, ainda mais online, e, de repente, ela começa, acontece um monte de coisa na vida dela e ela começa a perder o foco. Ela começa a desanimar. Então, toda essa metodologia, todos esses quatro pilares, por que eu expliquei isso pra vocês? Porque são coisas que vocês poderão usar pra vocês continuar, né? Continuar fazendo as coisas nos seis primeiros meses e também depois a gente vai continuar junto. A gente não para nunca, a gente não vai parar. Entendeu? Gente, vocês estão percebendo que eu tô fazendo cada vez mais cursos, mais possibilidades de vocês depois escolherem o que vocês querem depois que vocês souberem o intermediário de VO, que é o que eu prometo com vocês, que vocês vão ter ali com seis meses. Vocês vão estar assim, vocês não vão estar mais no nível básico, vocês vão estar intermediários. Entendeu? Só que vocês não vão estar avançados também, né? A não ser o Luciano, né? Pelo que eu tô vendo aí, ele vai assumir as aulas daqui a uns dias. Bom, pessoal, então agora, agora é o seguinte, agora eu vou retornar aqui, eu vou retornar o compartilhamento da tela aqui, cancelar, interromper, né? É, peraí. Peraí. Vamos lá. Voltei, estão me vendo aí agora, né? E agora, eu queria saber se alguém de vocês aí tem alguma pergunta sobre essa metodologia que eu acabei... Ah, coloquei a viola aqui, ficou sem... ficou sem iluminação. se alguém tem alguma dúvida sobre a metodologia que eu acabei de falar, né? E se alguém quer falar alguma coisa sobre isso. Pode abrir o áudio. Se ninguém falar, eu vou perguntar. Vai falar, Rodrigo? Posso falar, não tem problema. Você abre o áudio aí, eu imaginei que você ia falar, você ia comentar. Mas beleza, pode... Não, comento. Comento sim. Pode comentar. Primeiro, boa noite a todo mundo. Está um frio do caramba, deve estar uns 3 graus aqui, chuva que Deus manda. Mas, assim, essa metodologia, eu acho, tanto é que eu estou anotando aqui, eu acho essas coisas assim, esse trabalho de coaching, que você está... Esse é um trabalho de coaching, né? Que você está falando aí, né? É, exatamente. É muito... É bom pra caramba. Tanto porque eu estou anotando aqui que eu tenho outras coisas a não ser a viola, que eu quero usar isso aqui, que realmente... E tem coisas que eu estou fazendo, uns projetos pessoais meus aqui, que esse caminho da... Essa jornada da realização, eu já estou nele. Os recursos de interferência, já estou pensando já em o que eu posso fazer. O ciclo da realidade aqui é uma coisa que eu... Que eu já tinha escutado uma outra vez, de pensar sempre... Assim, aquele negócio, né? Pensar o positivo, que vai dar certo, porque isso me vai levar para o melhor caminho. E eu acho isso... E na viola também. Eu comecei... Eu aplico muito essas coisas aqui. E tem dado resultado. Isso eu posso confirmar. Eu acho que isso é muito importante isso que você está fazendo. Muito. Bom demais. Eu acho que se todo mundo levar no pé da letra essas coisas aqui, pô... É show de bola. É para qualquer coisa. Vai fazer a diferença, né? Faz a diferença, sim. Muito. Muito. Então, quando eu fui fazer o Recortando a Viola, eu já tinha... Já comecei a planejar nessa ideia aí. Entendeu? Por quê? Porque o meu objetivo não era o cara comprar o curso e pronto, não. Só que eu também, gente, é o seguinte. Tem uma frase que eu gosto de falar. Eu ando com quem quer andar, eu corro com quem quer correr, mas eu paro com quem quer parar. Por quê? Se o cara, às vezes, se reparar, infelizmente, não tem como eu ficar ali. Oh, vamos lá, vamos lá. Entendeu? Não tem jeito. Depende dele, né? Então, é isso que acontece. Agora, Rodrigo, só uma coisa que eu queria te esclarecer aí, que é o seguinte, tem uma diferença de pensar e ver, né? Se você pensar muito, se você começar a pensar muito, você consegue ver. É como se... Não sei se você já leu aquele livro... Estou até lendo ele novamente. Esse livro aqui, Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui, o cara tem algumas coisas que ele fala para você falar aquilo lá todo dia, sabe? Aí ele fala, você vai falar isso todo dia. E aí, quando você fala, você está pensando, todo dia você está pensando naquilo. Então, eu penso, falo, 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 durante um mês eu falo aquilo. Quando eu falar naquilo um mês, eu passo a ver aquilo. Entendeu? Então, lembra disso. Não adianta só pensar uma vez. Ah, eu vou ser bom violero. Pronto. Pensei. Por isso que eu anotei aqui. Exatamente. Para não só pensar, mas começar a ver também e enxergar e ser e fazer. Exatamente. Agora, para você ver, é só você pensar. Você pensar sempre. Entendeu? O ver vem do pensar sempre. É igual, por exemplo, eu não tinha tempo. Então, eu via isso. Então, eu não simplesmente pensei assim, não, quer saber? Eu tenho tempo, então. Não. Eu tive que pensar todo dia. E todo mundo que falava para mim, ô Fred, você tem tempo? Eu falava, tenho, tenho tempo. Tenho tempo. Eu passei a ser uma pessoa com tempo. E aí, eu vi que eu tinha tempo. Aí, quando eu vi que eu tinha tempo, eu passei a ter tempo. Realmente, passei a ter tempo. Então, tem essas coisas aí. E, pessoal, eu queria deixar aberto aqui que quando vocês quiserem saber mais sobre esses métodos, isso aí é só uma base do método. Mas tem várias coisas que compõem isso aí. Então, quando vocês quiserem, eu fico aberto aí para você me perguntar aí no privado, ou então até mesmo no grupo. Agora, pessoal, é o seguinte. Por que eu falei isso? Você está ficando doido. Para que ele está falando isso? Porque eu sei que o quarto mês começa a consistência, começa a pegar. Entendeu? Muita gente aí está no quarto mês. E aí, o que acontece? Se a pessoa começar a perder consistência, ela tende a sumir. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu não quero que isso aconteça, então, por isso, eu expliquei a metodologia para vocês. Eu queria deixar agora, estou vendo ali, o César está com a mão levantada. Você quer falar, César? Deixa eu abrir seu áudio aqui. Ah, tá. Pode abrir aí, César. Fred. Oi. Primeiramente, boa noite para todo mundo, toda turma. Aquele, isso aqui é uma, o que está dando hoje, é mais ou menos uma sequência, até, tem tudo anotadinho aqui também, aquele esquema da produtividade, que tu deu na outra vez, os 22 passos. E, pelo aqueles 22 passos ali, que me abriu a mente de realmente procurar também, seguir mais um método, porque eu também era daqueles que ficava, treinava uma coisinha, treinava outra, treinava uma música, treinava, e não saía do lugar, tá? É, você estava na caminhada, né? Isso, nesses, depois que eu, relacionei ali, os 22 passos, escrevi mesmo, às vezes, quando eu dou uma lida, o que eu fiz? Peguei aquelas músicas meia boca, que eu estava com todas as minhas músicas em meia boca, sabia tocar um primeiro refrão, daí passava para outra, e assim, eu estava indo. O que eu fiz agora? Agora, de 30 dias para cá, usando o Dirt, aquele que, que a gente brincou lá, tá? Botei aqueles desafios 30 dias, diversos desafios, através daquele aplicativo, tá? Hoje, eu posso mostrar para vocês aqui, ó, que eu já sei decor, e eu estou quase um ano, mas eu tenho muita dificuldade de decorar, mas agora, em 30 dias, cara, eu botei, no lado, já tenho 7 musiquinhas que estão decoradas, tá? Que eu já tenho, eu posso dizer que já está decorada, eu posso apresentar elas, e fui colocando outras diversas, deve ter umas 30 aqui, tá? no outro lado. E o que eu vou fazendo agora? Vou trabalhando elas, e tentando jogar para o lado das que eu já aprendi. Que show! Que show! Você está disparei. Realmente, a gente seguiu o método, e deu o embasamento ali, e funciona. Isso mesmo, isso mesmo, César. Obrigado aí pela contribuição. E, pessoal, o César foi uma das pessoas que comprou o curso há mais tempo, porém, ele mesmo disse que ele saiu pegando uma música, e eu não posso impor que todo mundo siga o que eu quero que siga. Só que, quando a pessoa segue, ela está seguindo não só o método de viola, mas ela está seguindo ali, ela está tendo clareza, ela está tendo caminho, ela está tendo caminhada, ela está tendo consistência, ela vai ter consistência, porque ela vai ver resultado, e ela vai ter a conquista. Que isso, para ele, é uma conquista. Sete mudanças decoradas em um mês. Entendeu? Isso aí já é uma conquista para ele. Então, o que acontece? Ele só teve essa conquista, porque ele seguiu os passos da jornada da realização. E agora, o que acontece? Eu queria pedir para vocês, quando a gente postar essa aula lá no Recortando, lá no grupo, eu queria pedir para todo mundo que está aqui, ir lá e comentar. Pessoal, a aula de hoje foi muito boa, vocês precisam assistir. Eu tenho certeza, que quem assistir essa aula, de repente, vai fazer o que o César fez, que é o meu objetivo. Posso colocar mais uma coisinha? A brincadeira é essa, do desafio 30 dias, o Laércio coloca muito ali, incentiva todo mundo, tu pode estar simplesmente só olhando ali, mas te dá vontade de fazer também. Eu não estou mostrando os meus ali, hoje eu coloquei no grupo, o tiltzinho lá, mostrando o que eu estou fazendo também, sabe? E eu... Esse lance dos 30 dias é estranho. Esse trem dos 30 dias é o seguinte, é uma coisa que... É uma outra técnica, que é de comprometimento com o próximo. Quando você compromete com o próximo, você tende a fazer mais, a não parar. É uma outra técnica que a gente utiliza também. César, obrigado aí pela contribuição. E agora o Roberto também está querendo falar. Pode abrir seu áudio aí, Roberto? Deixa eu abrir aqui para você. Vai não, vai eu sei, Roberto. Aí, deu certo. Está ouvindo aí? Estamos te ouvindo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Então, Fred... Beleza. Então, Fred, como que aconteceu nessa caminhada aí, na jornada da realização, quando você for caminhar da consistência, você mandou uma mensagem, eu acho que foi até um áudio no WhatsApp, no grupo, um tempinho atrás, falando, ô, pessoal, eu sei que está na hora aqui, às vezes muita gente começa a desanimar um pouco, mas continua. E comigo estava acontecendo parecido, Fred. Chegou um certo momento, eu vim naquela evolução, aprendi uma música, duas, três, quatro, cinco, daqui a pouco comecei a perceber que começou a demorar mais tempo para aprender uma música, parece que vai ficando mais espaçada entre uma música e outra. E aí, quando você até comentou sobre isso, parece que me deu mais um gás, eu comecei a aplicar. Aí você faz aquela reflexão, volta de novo na metodologia, começa a rever os conceitos, e eu vi que o negócio começou a fluir de novo. Entendeu? Então, as músicas começaram a ficar mais rápidas, e aí, até algumas outras ferramentinhas, fiz aí umas planilhinhas no Excel, para me preenchendo conforme a... Eu vou aprendendo algumas músicas, eu coloquei um passo a passo por música, o que eu tenho que aprender na música. Começa lá ouvindo MP3, depois eu vou ouvir até a música original, depois eu começo a treinar o arranco, a introdução, começo a treinar o solo, começo a treinar o ritmo, começo a treinar a música, depois eu junto tudo, depois eu vou na minicifra, eu estou colocando data, para quando isso começa e quando isso termina. E eu estou sentindo que isso está me ajudando bastante também. Então, quando você fala dessa parte da consistência, realmente começou a acontecer isso comigo. Eu começo a perder a consistência, e quando você vê que volta, você vê que você começa no ritmo normal de novo, e começa a aprender, e a coisa foi mais rápido. Então, comigo também aconteceu isso. esse terceiro para o quarto mês aí, começar a ficar meio amarrada a coisa. É isso aí, Roberto. E assim, por isso mesmo que eu falo, nessa quarta aula, eu estou mostrando para vocês a metodologia, porque agora você tem aí alguns outros recursos, que é as interferências, recursos de interferência, você tem também a questão do que faria você continuar quando todo mundo pararia, que é exatamente o propósito inabalável, que de repente faz com que você... Pessoal, você tenha mais consistência. A questão é, eu sou uma pessoa tão competitiva que qualquer coisa que você colocar competição no meio, eu tenho consistência. Então, se eu falasse assim, ah, o fulano consegue, e você não. Acabou. Eu ganho consistência na hora, porque eu tenho um senso de competição, um valor, é um valor de competição muito grande. E aí, o que acontece? Só que esse valor me prejudica também. Eu vou para o futebol com os amigos, começo a xingar todo mundo lá, eu tenho que acabar o jogo, tenho que passar e pedir desculpa para todo mundo. Por quê? Porque eu quero ganhar o jogo. Entendeu? Então, esse lance da competitividade é um valor meu, mas então é uma coisa que eu uso. E você, Roberto, o que você fez? Exatamente, você mostrou, você viu que você estava com uma, de repente, precisando melhorar ali o caminho. Entendeu? Você estava na caminhada, mas o caminho estava, e aí você foi lá, começou a anotar tudo. Não, peraí, deixa eu melhorar esse plano aqui. Começou a planejar, e o que você fez, cara, foi muito bom. Inclusive, depois, se quiser compartilhar lá no grupo pessoal, a gente aceita, viu? Por quê? Porque é exatamente isso. Quando eu mostro a metodologia para vocês, esse curso aqui, desde o começo eu falei isso. você cria o seu próprio método. Entendeu? Então, a gente tem um método, a gente tem uma forma de, só que você vai acabar criando o seu próprio método de conseguir as coisas. Entendeu? Então, isso é muito importante. Obrigado aí pela colaboração, viu, Roberto? Bom, beleza, Fred, valeu, pessoal. Valeu. Fala, Zé Neto. Pessoal, o Zé Neto agora vai comentar, e depois a gente vai para a próxima parte aqui, são três partes hoje, então a gente vai para a próxima parte aqui da nossa aula. Vamos lá, Zé Neto, fica à vontade, meu amigo. Fred, só uma experiência pessoal, que talvez sirva para outras pessoas. Claro. Como o nosso amigo Roberto, aí no começo, parece que a coisa vai mais fácil. Eu não sei se é porque a gente não sabe muita coisa, ou às vezes o que a gente sabe, a gente consegue botar ele de uma forma que vai dar rendimento, aí acaba que parece que a coisa vai influindo mais. Mas eu estava vindo, e já no meio do terceiro mês, eu estava meio desanimado, parece que a coisa não estava fluindo. Eu estava com essa sensação. Aí quando foi entrando agora, eu decidi fazer uma mudança. Pelo que eu vi, pelo que eu li do próprio curso, dessas coisas, eu decidi diminuir as coisas que eu estava fazendo, para ter um foco melhor. Às vezes eu queria fazer, porque eu vi as outras pessoas pegando uma quantidade maior de música, e eu achava que no começo parece que eu estava acompanhando, e de repente parece que eu comecei a ficar para trás. Aí essa questão do tipo, o que eu estou fazendo de errado? Eu não tenho muito essa questão de competir, não. Quando eu praticava esporte, eu era até enjoado. Não cheguei a esse ponto de pedir desculpas para todo mundo, mas eu era bem chato. Mas aí comecei a observar. Eu diminuí um pouco as coisas, o tempo continuou mais ou menos o mesmo, porém, nesse tempo, eu aproveitei melhor ele. Entendeu? Em vez de pegar cinco coisas para fazer, eu estou fazendo três coisas. Porém, as três coisas estão saindo mais bem feitas. E quando eu pego a música, às vezes eu pego uma música e ponho ela no meu planejamento, com dois, três dias, ela já está muito mais desenvolvida do que antes quando eu pegava duas e eu não conseguia fazer com seis. Hoje, uma eu consigo fazer com três. Rendeu? O tempo ficou muito mais bem aproveitado. Talvez isso sirva também de incentivo, porque às vezes a gente vê os outros e cada pessoa tem seu desenvolvimento. Mas querendo ou não, a gente quer estar acompanhando, a gente não quer ser o último. Tem aquele doidão que quer sempre ser o primeiro, mas a gente está ali e tem certas coisas que não existem o primeiro e o segundo, existe o grupo. E eu fico muito sensível quando eu vejo algumas coisas que algumas pessoas fazem e postam, porque às vezes eu vejo que o que ele está fazendo é a mesma coisa que eu estava fazendo há poucos dias atrás e eu não estou fazendo melhor. E outra hora eu vejo que o que ele está fazendo, eu vejo aquilo dali, eu vejo daí uma semana, eu vejo aquele mesmo vídeo, eu vejo, eu estava lá atrás, e agora eu não estou conseguindo fazer igual o que ele está fazendo aqui. Igual o outro dia o senhor Laércio que fez um negócio, daqui alguns dias vai estar muito melhor, porque a gente mesmo vai desenvolvendo. E outra coisa, a gente tem um preconceito contra a pasta, danado, né? Outro dia eu fui numa festa que a pasta estava dentro do negócio, eu não peguei a pasta, mas aí minha esposa falou com as meninas lá que tinha a pasta. A pasta fez o maior sucesso, não comigo, mas com as pessoas, porque as pessoas, você chega nos locais, porque a maioria das pessoas são mais novas. deixa eu tirar um xerox ali. Muita gente pediu para poder, todo lugar que eu for, levar a pasta, porque eles puseram a pasta na mesa e começaram a cantar comigo. Eles não conhecem a música, mas com a letra ali, eu estava fazendo uma festa já depois. Algumas pessoas pediam para eu mandar as letras para eles, porque quando eles estiverem em casa de bobeira, eles vão cantar, porque quando a gente for em outro lugar, eles vão cantar também a música. Mas é a gente que cria o preconceito. É, exatamente. Tem um lado bom da pasta, né? É. Tem um lado bom. Você não precisa apresentar e tocar com ela, mas é bom que o pessoal vê e, de certa forma, acaba divulgando também as letras. É isso mesmo, Zanel. É isso aí. Obrigado pela participação. E eu queria falar dentro do que você falou aí, né? Ó, ele já transformou uma interferência, que você quer a pasta e um recurso. Vocês perceberam? Ele falou aqui que ele leva a pasta, a pasta era uma interferência para todo violeiro, né? Só que ele leva a pasta para o lugar para as pessoas pegarem a pasta e cantarem, ajudarem a ele a cantar a música. Aí, já virou um recurso. Está vendo como que você transforma interferência em recurso fácil? Se você tiver essa metodologia na sua cabeça. Bom, e agora eu queria falar uma coisa para você aqui. Eu acabei de comentar que eu sou competitivo, essas coisas. E se você for competitivo também, uma dica que eu te dou é o seguinte. A sua competição é com você mesmo. Começa a competir com você mesmo. Entendeu? Você não compete com o outro. Você compete com você mesmo. Você pensa assim, será que hoje eu estou melhor que ontem? Será que hoje eu estou melhor que o mês passado? Então, essa competição ela é saudável quando ela é com você mesmo. Beleza, pessoal? E agora, é muito bom a colaboração de todo mundo aí. E agora a gente vai entrar na segunda parte da nossa aula ao vivo aqui que é muito importante. Então, eu preciso de muita atenção de vocês agora nessa segunda parte. Entendeu? Então, ó, muita atenção para não entender errado. Porque agora a gente vai passar realmente... Agora não tem... Você já não tem mais metodologia, não. Agora é falar o que a gente vai fazer durante o mês de junho. Além de assistir a Copa do Mundo. Bom, é o seguinte... É o seguinte... Agora, funciona da seguinte maneira. Se você já conseguiu tocar 15 músicas do curso Recortando a Viola, seguindo a sequência ali, se você conseguiu tocar as 15 músicas, ou de repente você já consegue tocar 15 músicas, 15 músicas, né? Às vezes, duas fora do Recortando a Viola e mais 10 do curso e mais 13 do Recortando. 15 músicas. Se você tem 15 músicas, você vai entender nesse mês agora, você vai montar, você vai criar na sua mente, esse é meu repertório. Esse é meu repertório. Você vai pegar essas 15 músicas, vai imprimir elas, vai deixá-las na pasta lá, as 15 músicas, entendeu? E vai pensar, esse é meu repertório. Aí, você vai fazer da seguinte maneira. você não vai pegar mais música nesse mês, você não vai pegar mais música, você vai parar nessas, vai pegar essas 15. E aí, o nosso treino, a gente vai ter um treino de 10 minutos, porém, a gente vai ter um treino de 15 minutos, né? O treino de 15 minutos vai ser você tocar cada dia três dessas músicas. Então, cada dia, em 15 minutos, você vai tocar três dessas músicas. Ah, Fred, mas eu toquei, eu toquei em 10 minutos. Então, você completa os 15 minutos tocando uma de novo, né? Mas são três músicas. Então, você vai pegar e tocar. Ah, Fred, eu posso olhar na pasta? Pode. Se você estivesse confortável olhando na pasta, você pode olhar na pasta. A questão é que você tem um repertório de 15 músicas ali e você vai tocar elas, você vai revisar elas. Desde lá do Chico Mineiro, cada dia é três. Cada dia vai ser três músicas. Ah, Fred, eu tenho que fazer o solo e se eu não lembrar o solo, aí eu vou perder meus 15 minutos. Preocupa mais com a harmonia, com a parte da harmonia. Entendeu? O solo, se você não lembrar, depois você pega um outro momento aí pra você lembrar ele. Entendeu? Não vai ficar lembrando o solo nesses 15 minutos, não. Esses 15 minutos é pra você tocar. Pra você tocar as músicas. Ah, Fred, beleza, mas eu tô na música 7 ainda. Não tem 15 músicas. O que eu vou fazer? Você vai continuar o ciclo aí. Você vai continuar pegando as próximas músicas até dar 15. Eu tô falando isso porque já tem gente que já tá na 15 músicas. Entendeu? Se você não tem 15 ainda, você vai continuar aí. Você não vai fazer isso. Você não vai sair tocando três por dia. Isso é pra quem tem 15. Pra quem já tem 15. Entendeu? Você vai pegar essas 15 e vai focar um mês, 30 dias, de hoje até a próxima aula ao vivo, nessas 15 músicas. Entendeu? Ah, Fred, eu não tenho, vou falar de novo, eu não tenho 15 músicas. Eu tô na oitava. Então, você continua. Pega a próxima, a nona, depois a décima, depois a outra, até dar 15. Quando tiver 15, você vai contar um mês, vai comprometer lá, no grupo, né? E vai fazer um mês essas 15 músicas. Por quê? Por que disso? Esse vai ser seu repertório. Entendeu? Esse vai ser seu repertório. Por exemplo, por mais que você tá tocando na pasta ali, se você tocar um mês essas 15, certeza que você vai dominar. Vai acontecer igual o César. Você vai dominar umas 7, 8, 10. Entendeu? E esse vai ser seu repertório. Então, se daqui uns dias, daqui no sexto mês, você for tocar num lugar, você já tem seu repertório. Você já tem as músicas que você vai tocar. Independente, você pode ter certeza que o povo vai gostar dessas músicas. Entendeu? Aí, ah, mas aí o pessoal vai pedir, como que eu vou fazer depois? Eu vou parar o curso nessas 15 músicas? Não, 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 pelo contrário. Você vai ter essas 15 músicas prontas pro dia que eu te chamar, pra uma festinha, o dia pra você tocar. Agora, depois que você ficar um mês nelas, elas vão estar legais já. Então, você vai partir pra continuidade aí no curso. Porém, pessoal, agora, muita atenção nisso. A partir da 15ª música, eu já falei isso e vou repetir aqui pra vocês. Vira churrascaria. O que é churrascaria? Você vai na churrascaria, você consome tudo que tem lá? Não. Você come o que você gosta. Então, a partida não adianta você querer ir lá tocar 80 músicas do Recortando a Viola. Não. Entendeu? A partir da 15ª, você vai passar a pegar só o que você gosta. Só as músicas que você gosta ali no curso. Entendeu? Você não precisa mais seguir a sequência. A partir da 15ª, você não precisa mais seguir a sequência. E você vai perceber que lá na frente tem músicas que elas são mais fáceis do que as primeiras. Por quê? Porque eu já fiz o curso nessa intenção. Então, você vai ver que depois da 15ª, se não me engano, é Tocando em Frente, né? Você vai... Tocando em Frente, é Comitir Esperança, você vai poder escolher as suas músicas que você vai pegar. Entendeu? Só que lembrando, pessoal, que você tem que ter... Você tem que ter... Se o seu ponto A e o ponto B era tocar 15 músicas, você vai ter que fazer outro ponto A e ponto B. E também você tem que ter o caminho. Você tem que planejar, não tem que fazer, sair pegando música, ah, vou pegar essa aqui. Não. Você vai falar assim, ó, esse mês, que é a meta musical, né? Eu vou pegar três músicas, que vai ser essa, essa e essa. E eu vou treinar por dia isso, isso e isso e isso. Ou seja, você tem que fazer o seu caminho. Porque senão você vai pra caminhada sem caminho e aí desanda. Entendeu? Você tem que usar o método. Beleza? Então, tá claro pra todo mundo o que eu acabei de falar? O joinha, assim, ó. E o Marco, nosso amigo Marco Andrade ali, ó, que começou agora. O que que você vai fazer, Marco? Você vai... Você viu a aula 1, né? Aí depois você vai ver a aula 2. Aí essa aula 4 que você tá vendo agora, você vai fingir que você não viu ela. Aí lá no quarto mês, você vai ver ela de novo pra você, né? Mas bom que você já entendeu a metodologia, né? Bom que você já entendeu o método. Bom, pessoal. Então, é o seguinte. Se todo mundo entendeu, eu vou pro próximo passo aqui, que é exatamente o nosso desafio do mês. Entendeu? Então, isso aqui que eu acabei de passar, das 15 músicas aí, não é desafio do mês. Até porque tem gente que não vai ter 15 músicas. Isso aí é pra quem tem 15 músicas, né? E pra quem... E ele não é o desafio do mês. O nosso desafio do mês trata-se de moda de viola. Nós vamos tocar uma moda de viola. Nós praticamos o pagode no mês passado. Agora nós vamos focar em moda de viola. E o que que é moda de viola? É quando você toca a música e canta, né? Junto. Canta a música junto com tocar. Tipo o Rei do Gado, né? Tipo a música Boiá da Cuiabana. Tem também outras lá no curso. Tem, acho que se não me engano, umas 5 modas de viola se não tiver mais. Beleza? Então, o nosso desafio vai ser moda de viola esse mês. Ah, Fred, mas eu não tô bom no pagode ainda. Então, o que que eu te sugiro? Se você não tá bom no pagode, ó, 10 minutos você vai treinar a moda de viola. 10 minutos você vai treinar o pagode. E 15 minutos você vai fazer o repertório lá das 15 músicas. 15 minutos você vai fazer o repertório. Ah, mas Fred, eu não tô ainda nas 15 músicas. Então, 15 minutos você vai estudar a sua continuidade aí no curso. A próxima, a próxima, você vai estudar e seguir no curso. Então, é 25 minutos que eu tô propondo pra vocês por dia. Diários. só que aí 10 minutos eu preciso de moda de viola. E o que que vocês vão comprometer lá no grupo? Vocês vão colocar lá 1 de 30 feito. É a moda de viola. 2 de 30 feito. É a moda de viola que vocês vão treinar. Agora, Fred, qual moda de viola que é pra treinar? É pra treinar. Se você já tiver feito essa moda de viola, aí você não precisa treinar ela porque você já sabe, né? Mas se você não fez, é pra treinar a música Boiada Cuiabana. Entendeu? É a música que eu escolho. É uma música muito fácil. É uma música bem tranquila. E agora, nesse momento, eu vou te ensinar como que você vai treinar isso. Como que você vai pegar essa moda de viola. Ó. Você vai pegar ela da seguinte maneira. No começo, tem um lance assim. Vocês vão perceber lá. É bem parecido com o pagode. Isso é bem parecido com a batidinha ali do pagode. Mas vocês vão perceber que é bem tranquilo de fazer. E aí, a moda de viola, ela vai começar aqui. Vou cantar a minha vida do tempo que eu era moço. É. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço. De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Entendeu? Ela é essa música. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço. Sertão de Mato Grosso. Beleza. E qual que é o método pra você pegar isso aí? Porque se você tentar ir lá fazer junto com a música vai ser um caminho mais difícil. Então eu vou te ensinar agora um caminho e uma caminhada mais fácil. Vou te ensinar como que você vai ter o caminho mais fácil pra você ir pra caminhada e fazer isso aí de letra. Como que você treina que você vai treinar essa moda de viola? Primeiro, você vai ouvir a música pra você entender a letra. Você vai ouvir a música nem que seja uma vez por dia. Beleza. Aí, você vai fazer o seguinte. você vai decorar a primeira estrofe. Você não vai decorar mais. Você vai decorar a primeira estrofe. Que é Vou contar a minha vida no tempo que eu era moço de uma virgem que eu fiz lá pro sertão do Mato Grosso. Fui buscar uma avoiada no sertão. Isso foi no mês de agosto. Entendeu? Você vai decorar essa primeira fala. E aí, beleza. Decorou. Você vai decorar exatamente como que canta isso aí. falado. Aí, o que você vai treinar nos 10 minutos? Você vai treinar o solo. Você vai treinar o solo sem cantar. Você não vai cantar. Você vai fazer só isso aqui. e aí, você vai treinar o solo e aí, viola tá um pouquinho desafinada, viu gente? Não afinei. Então, o que acontece? Você vai tocar sem cantar. Beleza. E esse vai ser seu treino aí. Você vai fazer isso 10 minutos, gente. Vai fazer isso 10 minutos lá. É porque isso aqui tá dentro da escala duetada. Então, como você treinou a escala duetada dois meses, isso é uma continuidade da escala duetada. Tá sacana? Isso é uma continuidade da escala duetada. Então, aí, Fred, eu vou parar de treinar e aí eu vou parar de treinar a escala? Pode parar. Já treinou dois meses. Entendeu? Você vai parar porque você vai pro próximo nível. Ah, mas Fred, se eu quiser continuar treinando a escala? Aí você continua. Sem problema. Não vai ser um requisito. Mas você pode continuar até fazendo o exercício. Qualquer exercício que você quiser fazer, você pode fazer, gente. Mas aqui, o que eu tô falando agora é o requisito. Beleza. Aí, quando que você vai emendar? Quando você tiver decorado o que tem que ser feito. Então, a partir do momento que você decorou, você vai emendar. E aí, o que você vai tomar cuidado, gente? Não é assim que faz. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço. Não é assim. Porque senão vai ficar o quê? Quadrado. Vai ficar a moda de viola quadrado. Então, a música, você tem que cantar ela normal. Você tem que cantar aqui, ó. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço. De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isso foi do mês de agosto. Tá vendo? Você tem que cantar melodioso. A música tem que... É por isso que você vai ouvir cantar a primeira estrofe. E aí, depois que você decorar a primeira estrofe, que você emendou, aí você vai emendar, né? Vai emendar. Aí, você vai pra próxima estrofe. Aí, você vai pra próxima. Entendeu? E decora a próxima. Até que você domina a música. Essa não tem jeito de ficar olhando na pasta. Porque essa só... Ela só... Tem lá na pasta, né? Não vai ter ela inteira lá. Vai ter só a primeira estrofe. Então, não tem jeito de ficar olhando lá. Então, essa realmente você tem que dominar. Beleza, Fred, só que eu fiz isso em uma semana. O que eu vou fazer agora? Aí, você fez uma semana, você vai e pega outra moda de viola. Você pode escolher a... Boi Soberano, que é uma outra legal. Rei do Gado, que é uma outra legal. Entendeu? Aí, você pode pegar outra moda de viola. Mas você tem que estar bem nessa. Você tem que estar fazendo essa inteira. Entendeu? Você tem que estar com essa pronta. Para você pegar essa próxima. E o que é a novidade? Todo mundo entendeu como que é o passo a passo de fazer, né? Aí, é desse jeito que você tem que fazer. Porque se você for tentar fazer junto, você começa a confundir tudo. Entendeu? Porque você... E outra coisa, gente. Essas modas de viola, é legal, porque elas vão treinar afinação. Você vai treinar afinação. Elas vão treinar... Ela vai fazer você sincronizar a voz com a viola. Então, o que é... Isso vai fazer você... Depois você vai ver que você vai melhorar para as outras músicas. Por quê? A moda de viola, ela te treina uma concentração, uma sincronização tão grande que você vai melhorar as próximas músicas. Então, é muito importante que você fale, ah, Freire, eu não gosto de moda de viola. Mas faz. Faz essa, por favor. Faz essa, que você vai ver o tanto de benefício que vai vir por trás disso. Entendeu? Vai vir muito benefício por trás disso aí. Dessa moda de viola que vocês vão fazer. Beleza. E para que vocês não vá sozinho, nós vamos todos juntos, eu tenho duas modas de viola aqui que não estão recortando a viola que eu... Na verdade, uma está. Uma está que eu não consigo elas. Eu não consigo tocar elas e cantar junto. Eu também vou entrar nesse desafio. Eu vou estudar essas duas. Uma chama Bolinha, que é do Cleiton Torres. Entendeu? E a outra é o Mineiro Italiano. A outra é o Mineiro Italiano. Eu acho que o Mineiro Italiano está lá no Recortando, sim. Entendeu? E eu vou treinar. Eu não sei elas. Na verdade, eu sei fazer aqui. Mas eu não sei cantar e tocar. Eu não domino elas, não. E eu vou fazer junto com vocês 10 minutos por dia e vou postar lá no grupo. 1 de 30, 2 de 30, que eu estou fazendo. E no final do mês eu vou gravar um vídeo cantando e tocando a música inteira. Então, eu estou me colocando aí no desafio da moda de viola desse mês junto com vocês. Beleza? Bom, então agora, pessoal, é o seguinte. Agora, eu vou abrir novamente para perguntas sobre as 15 músicas e sobre a moda de viola. Sobre o que eu expliquei da moda de viola. Depois que acabar essas perguntas, eu deixo vocês se tiver alguma pergunta de outra coisa, vocês podem fazer também. Entendeu? Então, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei das 15 músicas ou da moda de viola? pode falar, seu Laércio. Está ouvindo, Fred? Estou te ouvindo bem. Tá. Nas 15 músicas ali, eu vou disponibilizar 15 minutos por dia. Exatamente. Exatamente. Vamos dizer assim, amanhã... Seu Laércio, você vai fazer três músicas por dia só. Tá. É música que você já sabe, você só vai rever elas. Entendeu? Você vai tocar as músicas. Tanto é que se você não lembrar o solo, você não fica empacado, não. Você faz a harmonia. Entendi. Aí vamos dizer assim, amanhã eu toco três, depois de amanhã eu começo mais três, 15 minutos em outras três músicas? Exatamente. Cada dia é três. Beleza, entendi. Tranquilo. Aí é 15 minutos das 15 músicas, 10 minutos da moda de viola e 10 minutos do pagode, né? Porque o pagode é um desafio, né? A gente não pode perder o pique agora no pagode, não. Senão, daqui uns dias vocês desistem de tocar pagode. Legal, entendi. Beleza? Beleza. Valeu. Quem mais tem alguma pergunta aí? Alfredo. Pode falar, Adriano. Essas 15 músicas aqui, ela tem que ser lá na sequência da pasta do curso ou de todas que tem lá eu posso escolher 15? Eu pego desde a primeira que começou, desde o Chico Mineiro, venho passando. É, não. Essas 15 músicas, né? São as 15, são 15 músicas que elas têm que estar, você tem que estar seguindo a sequência do curso ali, né? Mas o que que eu falei? Se, por exemplo, vamos supor que você tem 10 do curso, né? Só que tem 5 músicas que você toca que não está no curso. Entendeu? Só que falta 5 músicas pra você fazer ainda pra dar as 15 do curso, né? Só que aí se você já tem 15, você vai parar, você pode pegar as suas 5, pode pegar as 10 na sequência do curso ali, Chico Mineiro, Boiadeiro Errante, Mago de Boiadeiro, pode pegar as 10 na sequência do curso, juntar com as suas 5 e aí você tem as 15 músicas. O importante é você ter as 15 músicas pra você fazer isso, porque isso vai ser seu repertório. Então, se, por exemplo, no mês de julho alguém te chamar, cara, vem tocar aqui em casa, você vai com essas 15 músicas. Entendeu? E aí você vai continuar estudando, só que você já vai estar tranquilo, que você já vai ter um repertório ali pra você tocar, pra você chegar na casa de alguém e tocar, pra você chegar nos seus amigos, com a sua família e tocar, pra você praticar, pra você fazer a prática, a forma prática. Entendeu? E até pra você tocar pra você mesmo. Ah, Fred, eu tenho vergonha, eu não quero tocar pra ninguém não, eu quero tocar pra mim mesmo, né? Eu te aconselho a perder essa vergonha. Não tô falando agora no seu caso não, Adriano, tô falando no geral. Vamos supor que tem uma pessoa que tem vergonha, ah, Fred, eu tenho vergonha, eu quero tocar só pra mim mesmo. Ó, eu te aconselho, você toca só pra você mesmo quando você tá tocando mal. Se você tiver, como você tá tocando bem, que você já me mandou o vídeo, já vi que a pessoa já tá tocando bem, vai tocar pros outros ver, gente. Vai tocar, vai, leva a viola, vai tocar pra, pras pessoas verem. Entendeu? Não fica só tocando pra você mesmo, o melhor mesmo é você levar a viola. Nem que seja ela pra cada avó. Igual eu faço. Eu vou trabalhar, eu levo ela nas costas, vou chegar à noite, ela todo dia uma hora e meia, duas horas. É isso aí. É isso aí. Mas a dúvida não é essa mesmo. Mas tranquilo, então, Adriano. Alguém mais tem alguma dúvida? sequência da moda de viola, como que vai fazer? Pode abrir seu áudio aí, Valdemar. Deixa eu abrir pra você aqui. Pode falar, Valdemar. Ô, Fred, aí é o seguinte, vamos dizer assim, eu já tô pegando mais ou menos aí, eu já treinei bem essa boiada com iabana, né? Já domino ela quase perfeito. Mas aí, vamos dizer assim, porque eu tive meio devagarzão aí, sabe? Igual os meninos falaram aí, o Roberto, o outro rapaz que falou, que eu não me lembro agora o nome dele, que eles falaram que parou lá, né? E depois começou a rever tudo certinho e colocar tudo em ódio de novo, né? E tal. Eu sou meio relaxado pra essas coisas aí, sabe? Então, eu tava meio devagar aí esse último mês aí. Um mês pra cá, eu dei uma relaxada aí. Agora eu vou começar a ver se eu monto a minicifra, tudo certinho. Então, vamos ver assim, nessa moda de viola aí que você falou, a boiada com iabana, eu já não vou ter muita dificuldade nela. Mas a outra que você falou, qual que é? Boa soberana. Por Boa e soberana. Ela tá pra frente dessas 15 músicas que eu nem prestei atenção. Tá, ela tá lá na frente. Eu acho que eu não cheguei nela ainda, não. Não, mas é porque você não vai chegar. Porque como ela tá lá nas 15 músicas, o certo é você fazer as 15 e depois sair catando. Mas você, Valdemar, é um cara que eu já sei que você toca 15 músicas, eu já te vi tocando. Você pode ir lá e buscar ela. Buscar ela pra você treinar a boiada com iabana. Entendeu? Agora eu te aconselho o seguinte, se você não participou do mês passado do pagode, vai fazer o pagode. É, então, o pagode, lembra que eu te mandei umas batidas lá e tal? Falei, ó, mais ou menos assim e tal. Só que eu não recorto o pagode, cara. Não entra na minha cabeça ainda. É, não. Aí você tem que assistir lá no final qual que é o passo, gente. O Solar Air sabe 28, se não me engano, ele mandou lá. Ah, eu acho que é o 28. Aí tem pagode passo a passo. Aí você tem que fazer aquilo lá uma semana. Aí você me manda, Fred, está certo? E aí esse é legal também. A não ser que você seja um cara que você não gosta de pagode de jeito nenhum. Não, eu gosto, viu? Eu adoro pagode. Ah, não. Beleza, então. Porque tem um aluno... Quando eu vejo vocês, você faz o pontilhado do pagode aí, quando você bate o pagode lá, eu, caramba, como que esses caras fazem isso na maior facilidade, sabe, assim, que parece que a viola está falando ali o que você quer ouvir. É. E eu não consigo pegar essa batida do pagode. É, não. Você vai lá, isso é o que você vê hoje, só que você vai passar a ver diferente. Você vai passar a ver que você consegue, sim. Aí o que vai acontecer? Você vai lá no passo a passo que você vai perceber que se você fizer lá passo a passo, você vai conseguir recortar. Beleza? Beleza. A batida eu nem tenho. assim, dificuldade, né? A dificuldade é eu encaixar o recortado dela com a batida aqui. Aí eu me atrapalho todo e viro um chapéu velho. É, mais difícil mesmo, mas porém precisa de, precisa de você ir lá e bolar o seu caminho, sua caminhada. Certo. Legal. Beleza? Pessoal, agora eu queria falar aqui que na hora do, na hora do que o José Neto perguntou perguntou e eu acabei respondi e não mostrei. Eu queria mostrar aqui para vocês. Vou fazer uma dinâmica aqui. Vocês devem pensar que o Fred é doido, né? Mas é o seguinte, imagina que você está em pé, imagina que você está em pé, aqui, estou aqui em pé. Agora eu estou sentado. Agora eu vou ficar em pé, porém eu vou a caminho do sentar. só que eu vou ficar aqui assim, vocês acham que eu ia conseguir dar aula desse jeito aqui? A aula inteira dessa forma aqui? Não. É difícil. Então, aquilo ali é a metade do caminho. Aquilo ali é a metade do caminho. E a metade do caminho é sempre mais difícil. Então, por isso que vocês que estão já no quarto mês, vocês estão hoje na metade do caminho. Vai ser difícil. Vai ser difícil. porque se fosse fácil também, todo mundo faria, né? Então, nesse lugar, nessa metade do caminho, vai ser difícil. Só que é aí que vocês têm que entender a metodologia, ver ali a consistência, propósito inabalável, ver qual que é as interferências, ver o ciclo da realidade, o que você está vendo, parar de ver isso e ver outra coisa. Ou seja, você precisa de entender que qualquer coisa que você for fazer, a metade do caminho tende a ser mais difícil. A metade do caminho tende a ser mais difícil. Entendeu? Então, lembra disso. Quando você está na metade do caminho e depois, o que acontece? Depois que você passa essa fase, vai ficar mais fácil. Porque aí você já vai estar na questão... Vou te falar, quem que já passou a metade do caminho? O André. O André, ele não tem dificuldade para tocar viola, né? Pega viola e toca qualquer coisa. Então, essa é uma fase depois da metade do caminho. Entendeu? E eu acredito que outras pessoas aqui também, o Guilherme, é porque tem umas pessoas que eles mandam mensagem só para mim, lá privado, e não manda mais. Então, o Guilherme também, de Vinópolis, é um cara que, ele evoluiu muito, então ele já passou da metade do caminho. Entendeu? Ele já conseguiu passar. Eu acredito que o Geraldo também, né, Geraldo? Já passou da metade do caminho. Um cara também aí, Fred, que não vai ter muita dificuldade para essa metade do caminho aí é o seu Laércio, né? O seu Laércio está quase passando a metade do caminho aí, né? Ele é bem organizado. Eu vejo lá e eu tiro o chapéu para ele. É, o seu Laércio... Ele é fia da mãe mesmo. Ele vai em frente. É, tem que ser dedicado, né? É que tem que ser dedicado. É. Eu tenho acompanhado direto aí o seu trabalho aí, e eu estou vendo que o senhor é bem dedicado. É, tem que ser, né? Queria ser assim, mas eu sou meio bagunçado. Isso é o que você vê. Isso é o que você vê. Passa a ver diferente. Então, já aproveitando a oportunidade, eu tinha uma interferência que tornou em recurso. É como o Fred falou, a gente trabalha o dia todo, chega de tarde, você está cansado, né? Às vezes, é difícil, né? Então, o que eu fiz? Eu joguei o tempo de estudo da noite para de manhã. Então, eu levanto às seis horas da manhã, tomo um banho, tomo meu café, e vou tocar a viola. Os 25 minutos, ou os 35 minutos ali, eu toco de manhã, sabe? E daí você está com mais disposição, né? E aí, a coisa rende, sabe? Então, vai fluindo, né? Aí, chega a noite, às vezes, tem dia que eu estou, assim, não estou tão cansado, pega a viola, vai dar mais um treino, né? E assim vai, sabe? Então, porque realmente, eu chegava à noite, assim, estava cansado, sabe? Às vezes, você desanima mesmo pegar a viola, né? Mas eu joguei para de manhã, aí ficou melhor, pô. Bom demais, aí está vendo? Transformou uma interferência que era... Em recurso. Em recurso. Pois é. Você sabe que, você sabe que aquela música aí, eu via o Fred tocando aquela música aí, e eu via o Luciano tocando ela também, é... É estrela de ouro. Estrela de ouro. Eu falei, caramba, eu nunca vou tocar essa música, será, meu? Porque essa música é muito difícil. Quando foi essa semana, aí eu trabalhei nela. Eu não tirei ela toda, porque ela tem umas partes aqui embaixo que eu não estou fazendo ainda. Mas assim, para meu gasto aqui, para mim tocar ela, eu já toco ela. Só que eu fiz umas modificações aqui para cima, não fiz igual tal, recortando a viola aí, naquele espontilhado aqui embaixo. Mas aqui para cima já, eu já peguei ela, já dominei. Se for para tocar assim, no meio de uma turminha assim, eu acho que eu não passo vergonha nela não. E eu já. E eu pensei que eu não ia tocar essa música fácil não, moço. Mas é... É aquele negócio que você falou, é consistir, né? É chegar... É consistência. E outra coisa, é mudar o que você vê, né? Você mudou o que você vê. Você via que você não ia conseguir. A partir do momento, você quer saber? Eu acho que eu vou conseguir sim. Aí você mudou o que você via, e você teve o quê? Por isso que você tem aí, que você consegue tocar a música. Com dois dias que eu estava com... Que eu peguei ela, eu peguei a partitura dela ali, a tablatura dela, coloquei ele numa mesinha que eu tenho ali, negócio daquele de colocar a tablatura, né? Coloquei lá. Dois dias, você acredita que eu tirei ela? Dois dias? Num tirou, sim. Estava um... Estou meio sujo ainda, né? Mas agora já está legal já. Já estou fazendo direitinho já. Foi. Bom demais. E pessoal, eu queria falar com vocês aqui, agora que vocês já entenderam a metodologia, a gente pode estar conversando lá no grupo, se vocês descobrirem alguém... Ah, eu transformei uma interferência em recurso. Pega o áudio, fala lá, pessoal, eu queria compartilhar com vocês aqui, eu tinha uma interferência, que era isso, isso e isso, e eu transformei ela em recurso. Porque de repente a sua interferência é a interferência do outro também. E aí, como você vai lá e fala, igual o seu Laércio ali já falou que irá para... Isso foi show. Por quê? Porque realmente ele falou que... Qual que era a interferência, gente? É que ele estava cansado à noite, né? E aí tinha dia que ele não tocava, que ele ficava cansado demais. E aí ele passou a fazer isso de manhã. E qual que foi o recurso que ele tinha de manhã? Que de manhã ele está descansado. O recurso é que ele está descansado de manhã, então ele pegou simplesmente o horário de tocar e passou para a parte da manhã. Então, isso faz... A partir do momento que ele faz isso, o que eu já saquei aqui? Eu também estava lendo esse livro aqui, estava pegando todo dia à noite. E às vezes eu estava lendo cansado, eu acho que eu vou ler ele de manhã agora. Vou pegar um horarinho ali de manhã. Vou ler tanto, você entendeu? Se a gente compartilhar, a gente começa a montar, a montar, a entender muito mais, a ter muito mais consistência, tudo para chegar lá. Pode falar, meu amigo. Essa questão aí do horário, para mim também eu fiz dessa forma. Eu acordo hoje, eu acordo meia hora antes do que eu acordava, normalmente, e eu tenho essa meia hora para estudar. Porque as minhas funcionárias ainda não chegaram, eu já deixo tudo no jeito, elas já chegam, eu já deixei os serviços que elas vão começar no ponto, elas chegam e eu já estou pronto para poder. Aí eu tenho meia hora, essa meia hora não tem ninguém para me perturbar, não tem telefone tocando, não tem cliente pedindo mercadoria, não tem mercadoria chegando, não tem nada, não tem nada que me atrapalhe. É meia hora que eu sento e realmente eu estudo meia hora. Não tem nada que atrapalhe. Não, perfeito. A noite é incrível, a noite toda, é difícil uma noite que eu consigo estar tranquilo, no caso, é porque eu trabalho com vendas. Agora esse período aí, que está bem conturbado, aí é mais difícil, mas normalmente as pessoas das cidades aqui próximas, elas vêm aqui, sabem que a minha fábrica funciona no mesmo endereço que eu moro, até 10 horas da noite tem gente que, às vezes, bate aqui. Eu não vou deixar de atender uma pessoa, já veio, a pessoa saiu de longe para vir aqui, eu não vou atender, você não tem. Antes da sete é impossível, é incrível, não aparece ninguém, ninguém gosta de acordar cedo. É, então, e aí é isso aí, gente, é entendendo isso. E depois, qual que é a vantagem para vocês? O que vocês têm que pensar? Ah, beleza, mas eu vou fazer um monte de coisa, essa metodologia, esse negócio para tocar viola. Meu amigo, se você conseguir fazer isso para você tocar viola, depois você pode usar isso para qualquer coisa na sua vida, entendeu? Você pode usar isso para fazer atividade física, você pode usar isso para emagrecer, você pode usar isso para qualquer coisa, entendeu? Então, esse é o pensamento que você vai ter, você não tem nada a perder. Usa na viola primeiro, para me ficar feliz e ter aluno com o resultado do meu curso, e depois você sai fazendo aí na sua vida inteira, o que você quiser, usa o método, entendeu? Bom, Fred, agora tem uma coisa aí que se a gente pudesse mudar isso aí era tão bom, não que eu sou um cara chato para isso aí e tal e tal, mas eu falo assim, tem muita gente que mistura tudo aí, negócio de política, negócio dessas greves do caminhão e manda áudio que não tem nada a ver com a viola e manda uma coisinha danada aí, sei lá, acho que até desconcentra um pouco, você não acha? É, então, mas aí o que a gente pode fazer? A gente não vai poder fazer mais nada. Por quê? Porque a questão é que é uma coisa, gente, que não tem jeito de fazer nada, sabe? Porque eu comecei a tirar a gente do grupo e eu vi que se eu fosse tirar eu ia começar a tirar todo mundo. E às vezes o que eu tirava o cara, o cara mandava mensagem, eu falei assim, ah, o Fred, mas foi sem querer que eu queria mandar para a minha lista inteira do WhatsApp. Aí eu acabei mandando aqui a grúpula também. Então, tipo, é uma coisa que o pessoal não faz por querer, sabe? Ele sai mandando para a lista dele inteira e cai lá. Então, a gente já diminuiu, né? Mas não vai ter jeito. Agora esse ano é ano de política, vocês podem ter certeza que vai começar o pessoal mandar no grupo e já cair no grupo lá também. e a gente, eu acho melhor a gente, isso é uma interferência, né? E é melhor a gente pensar como que a gente transforma essa interferência em recurso. Ô Fred. Porque não vai ter como a gente penalizar mais, né? Porque senão a gente vai sair tirando todo mundo lá do grupo. Ô Fred. Oi. É só toda hora que alguém mandar, todo mundo coloca lá. Só viola. Pronto, o cara, todo mundo que vai mandar vai ficar constrangido, entendeu? Não, mas não vai porque o cara nem olha lá. às vezes o cara que manda lá... Olha, tem muita gente que olha. Olha, será? É, pode, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Só que a última vez que eu fiz isso, a pessoa saiu com raiva também. Não, mas o objetivo do grupo é que todo mundo tem um grupo de família, tem um grupo de futebol, tem um grupo dos melhores amigos e tal. O aqui, não, que é voltado para viola. É verdade. É verdade. É verdade. Tanto é que eu tenho um grupo de empreendedorismo e a gente até é doido se mandar qualquer coisa lá que não é de empreendedorismo. Entendeu? Então, dá tudo errado. Então, o pessoal não manda. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Eu mandei, Fred, uma vez, eu mandei uma mensagem aí que não tinha nada a ver com viola e logo no começo do curso aí e eu mandei um troço lá que teve um cara aí que me pegou no pé. Ele falou, mas eu não sabia que fulano de tal tocava viola. Tipo assim, vamos dizer que eu mandei alguma coisa do Lula, sei lá como é, que nem lembro direito. O cara falou lá, mas é, mas eu não sabia que Lula tocava viola. Quer dizer, aquilo já foi uma pancada na canela. E aí eu escrevi embaixo. Você pode ficar sossegado. Bom, então é isso aí, pessoal. Valeu aí por hoje. Então, segue aí a aula de hoje. Eu vou mandar amanhã se você quiser rever para ver a metodologia, as coisas certinhas. Você pode rever à vontade. Agora, lembra de quando eu mandar a aula lá. Todo mundo vai lá, cara, a aula de hoje foi top, a aula de ontem foi top. e todo mundo merece ver essa aula. O Fred revelou o maior segredo de tocar viola. Só que vocês não contam, não. Porque aí a pessoa vai ver para saber o segredo, entendeu? É legal isso. Entendeu? Aí, então é isso aí. Então, valeu e até a próxima aula aí. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Beleza.